Olá, começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O índice de atividade econômica do Banco Central, considerado uma prévia do PIB, teve alta de 0,46% em abril na comparação com o mês de março. No ano, na mesma comparação, o resultado acumulado chega a 1,55%. O PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Mais R$ 39 bilhões estão sendo liberados pelo governo federal para trabalhadores que tinham recursos retidos no fundo PIS-PASEP. O presidente Michel Temer divulgou um vídeo nas redes sociais sobre o tema e destacou que os recursos devem ajudar a milhares de famílias e também movimentar a economia. Trago uma boa notícia para milhares de famílias brasileiras. Acabo de autorizar a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil a entregarem para você, trabalhador, um dinheiro que é seu e que estava retido no fundo do PIS-PASEP. Se você trabalhou com carteira assinada de 1971 a 1988, vai poder sacar o seu saldo e quem tem direito ao PIS e possua conta na Caixa vai receber sua parte direto na própria conta. Quem tem direito ao PASEP e possui conta no Banco do Brasil também receberá o crédito direto na conta. Todos os brasileiros que tiveram carteira assinada em algum período de 1971 a 1988 podem procurar essas instituições para saber como fazer o saque do PIS-PASEP. Quando subiu o governo, há dois anos, disse que iria recuperar a economia do país. E com a economia mais forte, liberei para você o saldo das contas inativas do fundo de garantia. Depois, tivemos os primeiros saques do PIS-PASEP, dinheiro que foi direto para o seu bolso. Agora são mais R$ 39 bilhões que vão ajudar os brasileiros a pagar uma dívida, fazer uma viagem, comprar um móvel novo para a sua casa ou até poupar esse recurso para outro momento mais para frente. Fico feliz em dar essa notícia porque vai melhorar a sua vida e vai ajudar a melhorar ainda mais a economia do país. Meus cumprimentos a todos. Grande abraço. Vamos falar agora sobre saúde porque quem sofre com a asma precisa redobrar os cuidados durante o inverno. O tratamento da doença é oferecido pelo Sistema Único de Saúde e os remédios são de graça pelo programa Farmácia Popular. Inspirar, expirar. O ato pode ser fácil para a maioria das pessoas, mas para quem tem asma não é bem assim. Argemiro conta que sofre com a doença há mais de 20 anos. Falta de ar, tosse e chiado no peito são os principais sintomas dessa inflamação crônica das vias respiratórias. No inverno, os sintomas aparecem com mais frequência, especialmente em crianças e idosos. Seu Argemiro tem 65 anos e já sabe, basta o frio chegar para as crises aumentarem. Me atrapalha muito, né? Não tenho fúrgico, não aguento até caminhar depressa, pegar peso, subir uma... Como é o serviço é braçal, subir uma ladeira, por exemplo. Tudo me atrapalha. A doença é crônica e não tem cura, mas com todos os cuidados o paciente pode levar uma vida normal. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento integral para quem tem asma. Os atendimentos iniciais devem ser realizados na atenção básica e, caso seja necessário, o paciente é encaminhado a um serviço especializado. Se tratado adequadamente, a gente consegue controlar os sintomas e aquele sintoma que é reversível com o uso da medicação continua sendo assim. Se a gente não trata asma, o sintoma fica irreversível, tende a ficar irreversível, ou seja, um tratamento mais dispendioso para quem lida com o assunto. Os medicamentos definidos para o tratamento de asma são distribuídos de graça pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular, do Ministério da Saúde. São mais de 35 mil farmácias credenciadas em todo o país, onde os pacientes levam receita médica e documento com foto para retirar os remédios. Para aqueles quadros de asmas menos intensos, mais leves, existe a disponibilidade de medicação pelo programa Farmácia Popular. Então, com a prescrição do médico, ele vai a uma farmácia credenciada e recebe gratuitamente essa medicação. Nos casos das asmas mais graves, existem programas de farmácia de alto custo, a maioria dos estados dispõe disso, e essas medicações, então, são oferecidas aos pacientes, também de forma gratuita. O atendimento pelo Sistema Único de Saúde no Hospital Universitário de Brasília e o acesso aos remédios de graça pelo Farmácia Popular fazem Argemiro respirar mais aliviado. Melhorou muito no começo, eu não tinha conhecimento, eu pagava R$ 90,00 todo mês, né? E para a gente que ganha pouco, aperta. Aí, depois eu fiz um cadastro e consegui pegar o remédio a primeira vez e até hoje nunca faltou. E nós ficamos por aqui. Você pode rever todas as reportagens no YouTube e acompanhar a nossa programação ao vivo também pela internet. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho